Oi, yay! Vídeo novo no canal e hoje, gente, eu venho com 5 ideias bem legais e algumas diferentes também pra você testar aí na sua casa. Mas antes de começar o vídeo, já dê seu joinha aqui embaixo, que é muito importante. Mais do que nunca, pra dizer a verdade, o YouTube agora só tá entregando os vídeos pra quem interage com ele. Ou seja, pra você continuar recebendo os meus vídeos, por favorzinho, dê seu joinha aqui embaixo. É rapidão! Para essa ideia, vamos precisar de uma garrafa pet pequena. Então comece cortando o fundo. Depois, guarde ele que já já vamos usar. Corte também ali a parte de cima. Essa pode descartar. O fundo vai servir como uma tampinha. Agora faça vários picotes do outro lado. Depois, vire essas pontinhas pra formar tipo garrinhas. E agora é só colocar copinhos descartáveis dentro. Gente, olha que demais! Um porta-copos totalmente reciclado. Eu amei! Você gostou também? Então se inscreva nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Deixe ele cinza. Por aqui, sempre rola ideias legais como essa. Para essa ideia, também vamos usar garrafa pet. Comece cortando a parte de cima. Agora desenhe algo meio oval. Como eu tô fazendo aí? Então recorte! E vai ficar assim. Aí faça um furinho de cada lado desse plástico. Agora eu usei elástico de borracha e amarrei no plástico. E vai ficar assim, como se fosse um escudo para os dedos. Então se você não é lá muito habilidosa na cozinha, pode ser uma boa ideia pra você evitar ali de cortar os dedos. Agora eu vou usar um retalho de jeans que eu já tinha por aqui. Comecei cortando o excesso. Vamos usar apenas a parte ali do bolso. Então é só ir cortando usando a costura como guia. Ali em cima, entre o bolso e a costura, faça uma abertura. Porém, sem ir até o final. E está pronto um suporte pra você colocar o seu celular pra carregar naquelas tomadas altas. E isso sem gastar nada, só usando a criatividade. Chegou até aqui, dá um pausa nesse vídeo e comente a hashtag chocolate aqui embaixo pra eu saber. E quem não assistiu o vídeo vai ficar curioso, achando que nós só fizemos comida. Mas é verdade, né? Nessa ideia, vamos usar palitos de picolé. Separe três palitos e cole um no outro assim. Formando um triângulo ali na parte de cima. Repara que ali no palito de baixo fica sobrando uma pontinha. Repita o processo mais uma vez. Agora, com o outro palito, vamos unir essas duas partes. Cole outro palito também do outro lado. Na parte que será a frente, cole mais palitos. Um em cima do outro. E pra deixar mais firme, cole mais um ali na parte de trás. Aí é só pintar como preferir. Pra deixar mais fofinho, você pode decorar como quiser. Eu usei strass autocolante. Agora você já tem um suporte de celular pra assistir todos os vídeos aqui do canal. A propósito, você já assistiu o último? É de Natal, está incrível. Se não assistiu, clica aqui em cima no card. Para essa ideia, vamos precisar de uma embalagem e spray. Comece colocando num potinho um terço de álcool. Depois, três tampinhas de amaciante. Se você for usar amaciante concentrado, pode usar apenas uma tampinha. E também meia xícara de água. Faça assim, você já tem um aromatizador caseiro delicioso. Que você pode borrifar na sua cama, no sofá, nas suas roupas, no ar. Onde quiser. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!